Recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral a visita do Tiago Queiroz, que é superintendente da Polícia Federal em Goiás. Boa tarde, seja bem-vindo aqui no estúdio do Balanço Geral. Eu estava até conversando ontem, eu vou inverter aqui os assuntos que eu tinha programado, sobre a questão de roubo de cargas, que a Polícia Federal tem tido um protagonismo muito grande, junto com as outras forças policiais, no combate ao roubo de cargas em Goiás, nesse trabalho de vocês. Boa tarde, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Sim, é um protagonismo muito importante, uma integração muito importante de todas as forças de segurança pública. E nós podemos afirmar que o roubo de carga aqui em Goiás está praticamente zerado, zerado nesse ano de 2022, 2023. Isso graças a essa troca de informações também, né? Exatamente, trocas de informações, atividades de inteligência, tem permitido um monitoramento cada vez mais constante das rodovias federais e estaduais, e aí a intervenção precisa dos nossos policiais no combate ao roubo de carga aqui em Goiás. Agora, superintendente, a gente tem acompanhado aí que as leis em relação a infrações de trânsito e tudo mais, elas são rigorosas, as multas são elevadas, e a gente continua errando do mesmo jeito, a gente, sociedade, né? Nesse período de férias, acompanhando o trabalho de vocês, crianças sem cadeirinha, pessoas dirigindo sem cinto de segurança, pessoas embriagadas, ou seja, são situações que a gente repete há anos. O que está acontecendo? Bem, nesse ano nós notamos aí um comportamento bastante ansioso dos motoristas, né? Apesar de toda a atuação da PRF, das demais forças de segurança pública no Estado, nós ainda verificamos que o motorista adota um comportamento imprudente, como o excesso de velocidade, como a embriaguez ao volante, e isso tem potencializado a gravidade dos acidentes, e resultado aí em óbitos, acidentes, feridos cada vez maiores, né? E um detalhe que chama, pelo menos a mim, chama muito a atenção, a quantidade de motoristas profissionais envolvidos com infrações, né? São veículos ali sem manutenção, ontem mesmo, né, Yuri, nós mostramos aqui um motorista embriagado, né? Ontem mesmo um motorista embriagado, ou seja, os motoristas profissionais que vêm ganhando um destaque aí nas operações de vocês. Sim, nesse ano de 2023, nós já flagramos mais de 600 motoristas profissionais burlando a legislação de trânsito ali, seja na parte do descanso, seja na embriaguez ao volante, até com o excesso de velocidade, e pasmem, alguns até inabilitados. Ou seja, o camarada dirigindo um caminhão gigante ali, sem carteira de habilitação, isso é muito sério que a gente tem visto aí. Outro protagonismo também da Polícia Rodoviária Federal em relação a drogas, né? Goiás, como todo mundo sabe, é uma das principais rotas do tráfico. E como é que tem sido esse trabalho, o que vocês têm aprendido também, que vem ali desde drogas e agrotóxicos, que está muito relacionado com as facções criminosas. Como é que tem sido esse trabalho e qual é o resultado disso? O PRF tem um trabalho de inteligência muito importante aqui no estado de Goiás, um levantamento de informações, de quadrilhas, de rotas. Goiás é um entreposto logístico de drogas e, juntando inteligência, tecnologia, integração e até nossos cães, a gente tem conseguido resultados cada vez melhores. Nesse último 2022, 2023, a gente já completa aproximadamente 30 toneladas de maconha e cocaína apreendida aqui. E isso tem feito que, esse ano, a rota do tráfico tenha migrado de Goiás. O pessoal que está usando as rotas de tráfico estão dando a volta por Goiás para não passar aqui, para não cair, aqui em Goiás, pelas apreensões da PRF e das demais Forças de Segurança Pública integradas aqui em Goiás. E outra situação que a gente tem visto é que os traficantes têm fracionado a quantidade de drogas remetidas, mandando porções cada vez menores, para ter menor prejuízo quando a Polícia Rodoviária Federal apreende a droga. E também buscando, a gente tem visto passando muito por Minas Gerais e entrando no Distrito Federal, ao invés de passar pela região sudoeste do estado. Exatamente. Aqui em Goiás, com essa integração das Forças de Segurança Pública, os cães da PRF, as atividades de inteligência e nossos policiais operacionais ali diaturnamente, vigiando, monitorando as estradas, tem permitido um sucesso muito grande, uma apreensão muito grande de quantidade de cocaína e maconha. E também contrabando, contrabando de pneu, contrabando de cabelo humano. Agrotóxico, né? Agrotóxico, bastante também. Esse ano, só para citar um dado como exemplo, esse ano a gente já aprendeu mais de 21 toneladas de agrotóxico aqui em Goiás. É um problema realmente muito sério. Agora, superintendente, o que precisa ser feito? Porque assim, a gente fica até meio repetitivo, né? Toda entrevista que eu vou fazer com vocês, a orientação, qual é a dica, a gente fica até meio repetitivo, mas parece que as pessoas, as pessoas que eu falo que se envolvem em infrações, não aprenderam ainda. É aumentar o valor da multa, é aumentar a pena. O que poderia ser feito, já que a fiscalização cada vez continua pegando mais infratores ainda nas estradas? Bom, o motorista, o pai de família, o condutor goiano, ele tem que entender que ele é o grande protagonista da segurança viária, da segurança no trânsito. Não adianta toda intervenção da PRF em fiscalização de trânsito. Só para citar como exemplo, rapidamente, a gente está estudando rodovias que perdoam, fazendo pequenas intervenções viárias que podem absorver o erro do motorista ali. Nem isso, nem toda atividade de fiscalização, nem toda engenharia de tráfego vai substituir o cuidado na direção daquele pai de família que coloca as suas crianças ali, daquele motorista que faz a revisão no veículo, que planeja antecipadamente sua viagem. Esse aí é o grande X da questão. O motorista conscientizar que ele é o maior protagonista da segurança dele, da família dele e de todos. Quando o motorista adotar essa consciência, e a par da nossa fiscalização, a par de todas as dicas que a gente dá ali de viagem e dos cuidados que a gente tem com as famílias goianas, aí o trânsito vai ficar mais seguro. E chama atenção, a maioria dos acidentes acontecem em linha reta, tempo bom, rodovias bem conservadas, ou seja, é a imprudência mesmo responsável pela maioria dos acidentes. Então, presidente, obrigado. Continue voltando aqui ao balanço. O CRF é à disposição. Muito obrigado, viu? Um abraço a todo o pessoal aí que vem fazendo excelente trabalho nas rodovias goianas e brasileiras. Obrigado.